Nunca crie o ter, sempre crie o ser, quem você é, quem você é, você é uma pessoa amorosa, você é uma pessoa repleta de felicidade, você é Deus aqui na Terra, então crie coisas maravilhosas para que você possa ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que faça jus à divindade da qual você foi feito, à divindade da qual você foi feita, essa divindade, esse composto de energia e de amor da qual você é feito, da qual todos nós somos feitos, você é feito, você é feita de luz e de amor.